E hoje foi mais um dia quente em São Paulo, é outono, mas a máxima, gente, bateu na casa dos 28 graus e o sol brilhou forte entre pouquíssimas nuvens. E como será que fica o tempo amanhã? Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil, o estado de São Paulo com Mariana Armentano. O tempo quase não muda amanhã aqui em São Paulo e não há nem sinal de chuva. Já no sul do Brasil, áreas de instabilidade associadas a uma frente fria provocam chuvas, principalmente no extremo sul gaúcho, na fronteira com o Uruguai. No norte do país, as pancadas de chuva acontecem por causa do calor e da alta umidade do ar e podem ser fortes, como dá para ver no mapa, principalmente entre Roraima, Amazonas e o Amapá, entre o Pará e o Tocantins. Máxima amanhã de 29 graus em Florianópolis, 30 graus no Rio de Janeiro e 36 em Cuiabá. Em São Paulo, o tempo segue firme em todo o estado. O dia amanhece com névoa, mas o sol parece forte ainda pela manhã e as temperaturas sobem rapidamente, superando os 30 graus em todo o centro-oeste paulista e atingem os 34 na região de Botuporanga. Esquenta também no litoral e os termômetros podem chegar aos 29 graus em Caraguatatuba e em Santos. Apesar desse calor à tarde, as temperaturas continuam amenas à noite e chega até a fazer friozinho, principalmente aqui na Grande São Paulo. Amanhã na capital, nada de chuva e máxima de 28 graus. No sábado, poucas mudanças e a máxima se mantém. Já no domingo, há expectativa de chuva a partir da tarde e as temperaturas ficam em torno dos 27 graus.